O Círculo Médio Começou? Então, começa fazendo o Círculo O Círculo Médio Não muito pequeno nem grande O Círculo do Cavalo não fica tão virado para dentro Vai fazendo o Círculo Pode começar no passo Depois coloca no trote Vai no passo O importante é isso Fazer o Círculo Aí Para entrar no estilo Vezes de entrar para o lado de dentro do Círculo Para o Cavalo Um, dois passos para trás Levanta a mão de dentro Encosta no pescoço Sai para frente Saiu trotando Acalma ela De qualquer trote Voltou para o passo Volta red Bota na boca Mesma coisa Fazer desse lado agora aqui Está na ponta do Círculo Parou Um, dois passos para trás Levantou a mão de dentro Encostada no pescoço Abre de fora Um, dois Vai para frente Meia volta só no começo No começo No começo O começo sempre faz meia volta Parou no passo Aí, todo bom De novo Parei Fecoei Fecoei Levantei a mão de dentro Abri a de fora Meia volta Uma volta e meia E sai para frente Sai para frente Sai para frente Vai para frente Vai para frente Virou para a direita Sai para cima Andando para a direita Parou Fecoou Levantei a mão Abrir a outra, meia volta, uma volta e meia, duas voltas e meia, vai para frente.